Dizendo ainda que nunca houve amor esse nó Pois tu sonhavas com a riqueza que eu desgastise E que ao meu lado, muito sorpreso O meu desejo é que eu me fazia Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre depois de amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Dizendo ainda que nunca se possa ajudar Yee-haw! E aí